Salve time, tranquilo? Marco Máquina na área, sejam bem-vindos ao Good Web Games e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Vinícius para falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve, Vinícius! Fala galera, bom demais? É isso aí, o Décio está na área e está na hora de você saber qual é o set de cosmo ideal para você colocar nos seus gêmeos e lost camas. E pessoal, não esquece que você pode acompanhar os likes tanto no roxinho quanto no YouTube de likes, vou deixar o link aí para vocês e não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para a gente, compartilhar esse vídeo, seguir a gente em nossas redes sociais e vir trocar uma ideia que a gente também, nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição, é só chegar para a gente conversar sobre CDZ e no mais é isso. Produção, solta a vinheta! É isso daí time, o salve de hoje é com um parceiro muito gente boa, o Espírito de Almeida, que comenta em nossos vídeos agradecendo o nosso trabalho. Meu irmão, muito obrigado, eu que agradeço o seu comentário, é graças a pessoas como você, que a gente está aqui firme e forte, parceirinho. E para você que não sabe como é que faz para receber um salve, é só deixar um comentário da hora aqui, que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser um salve especial, personalizado para você, a gente tem um botãozinho aqui do valeu e qualquer contribuição para o nosso canal é muito bem-vinda para a gente continuar com o nosso trabalho. Pessoal, agora sim, mas de longa simbora para o vídeo. É galera, o nosso gêmeo do Lost Canvas finalmente chegou para a gente e está na hora de a gente passar aqui com vocês os conjuntos que o Good Vibe Games acha que são ideais de cosmo para o personagem. Pessoal, para você que ainda não conhece o Deftros, eu vou deixar linkado aqui um review completo do personagem, onde a gente passa por tudo, inclusive passo a passo, as habilidades dele e o que cada uma delas fazem. Mas a princípio, o que importa vocês saberem é que o Deftros é um personagem que vai funcionar atacando de forma passiva, com um ataque diário, e ele também é um personagem que vai ser essencial ter muita velocidade, porque ele vai ter uma habilidade onde ele consegue trocar de velocidade com um aliado ou com um inimigo. Ou seja, está aí um personagem bem estratégico e interessante para a gente. Sem mais delongas, vamos passar para os cosmos que a gente separou para ele. Vamos lá, galera. Como o Marquinhos já falou, ele é um cara bem estratégico, então você tem uma variedade boa de cosmo para utilizar com ele. Ele, como ele tem questão de velocidade, então a velocidade vai ser muito importante. Mas ele também tem ataques passivos, então você tem que bombar o ataque, tem que saber equilibrar, ou então ter um objetivo bem claro na sua comp. Começando aqui no Solar, destaque para o Cante do Dragão, caso você queira bombar ele com ataque nesse cosmo. Aqui você vai ganhar perfuração, ataque cósmico no conjunto e ataque cósmico no atributo básico. É um dos melhores cosmos ofensivos para dano cósmico que a gente tem. E na questão de velocidade, a gente tem duas opções principais aqui, que é o Anel de Flor ou então o Cálice, sendo que os dois vão dar velocidade no conjunto e o Cálice vai bombar a sua defesa física, o Anel de Flor a sua defesa cósmica. Aí vai de acordo com os sub-atributos que você tem e aquele dano que está te incomodando mais. É isso daí, pessoal. Muito importante. Como o Vini falou, você tem que ter equilíbrio no personagem entre perfuração e dano cósmico para conseguir causar um dano favorável para a sua equipe e velocidade. Ele, teoricamente, tem que ser o personagem mais rápido da partida, tanto na sua comp quanto na comp adversária. Vini, o que você separou aí no Lunar para a gente? No Lunar, pessoal, a gente sempre destaca que aqui você tem que olhar muito sub-atributo, que é a melhor opção para você pegar velocidade, já que você não tem nenhum cosmo ofensivo por natureza. Começando aqui, uma opção muito boa para ele é o Lunar Destino. Defesa física, velocidade no tributo básico e PV no conjunto. Outra opção boa contando velocidade vai ser a borboleta onírica, que vai dar PV, velocidade e PV no conjunto. Um cosmo bem legal também, só que é mais difícil, porque é um cosmo mais recente. E por fim, não focando tanto velocidade e sim em sobrevisa dele na batalha, nós temos o Ressonância Sagrada, dando defesa cósmica, resistência a dano cósmico, e PV no conjunto. É, galera, mais uma vez aí, como você pode ver, duas opções focadas em velocidade e agora uma focada em resistência, porque ele também vai ser um personagem que vai precisar resistir a dano, já que ele realmente vai ser um dos alvos primários aí da equipe adversária. Viní, o que você separou para a gente aí no cosmo estrela? Vamos lá, galera estrela, sempre ressaltando que aqui você não pega velocidade em sub-atributo, velocidade é só aquela velocidade raiz do cosmo. Aqui o seu foco vai ser roubo de vida no geral. Vamos lá, gente. Primeira opção focado em perfuração e dano, mundo inferior vai dar perfuração e resistência a dano cósmico no atributo básico, além de PV no conjunto. Você ganha um pouquinho de dano e resistência aqui, é um cosmo bem interessante para ele. Agora, se você quer focar em velocidade, nós temos um Gardena, que vai ser um meio termo de velocidade e resistência, com PV e velocidade de atributo básico, e resistência a dano cósmico no conjunto. E por fim, focado totalmente em velocidade, nós temos o Lua Nova, é o cósmico que mais vai dar velocidade aqui no estrela, a gente vai dar velocidade tanto no atributo básico, quanto no conjunto, além de dar uma defesa física aqui no atributo básico também. Agora, se você quer balancear velocidade com dano, o Beija-Flor pode ajudar, vai dar velocidade com atributo básico, além de ataque cósmico e dano cósmico no conjunto. Mas ele fica como quarta opção, pessoal. É uma excelente quarta opção, até mesmo porque é um cósmico um pouco mais antigo também no jogo, e muita gente tem Beija-Flor aí com roubo de vida e ataque cósmico e dano cósmico muito bem opado. E para o lendário, pessoal, a gente deixou aí o Iris para demonstrar a importância da velocidade para o personagem, mas tem alguns outros cósmicos aí que podem ser muito úteis para ele. Claro que como a gente fala de um personagem que ataca em área e ataca de forma passiva, qualquer cósmico que a gente coloque de debuff vai ser muito útil para o personagem porque ele consegue debuffar a equipe inimiga inteira e mais de uma vez, porque ele normalmente ataca mais de uma vez por rodada. Vale lembrar aqui, galera, que o próprio stack do Death Truss é purificado, então você também colocar mais debuffs na partida diminui a chance de aquele seu stack ser o purificado. Pessoal, outro cósmico que vai funcionar muito bem também para ele é o Elfo de Vento, está aí um cósmico focado e direcionado em dano para o personagem que, na minha opinião, também vai funcionar muito bem para ele. Além do atributo básico do cósmico conseguir dar uma defesa a mais para o personagem. Como eu disse, o Death Truss M realmente vai ser alto. Lembrando aqui, pessoal, que o Death Truss é um personagem muito estratégico. Por conta disso, você também pode utilizar nele alguns cosmos estratégicos, como é o caso de um Fada do Pantor, por exemplo, já que se você não tiver ninguém na equipe para colocar. Como o Vini falou, está aí um personagem que é extremamente estratégico e como ele muda de velocidade, isso abre possibilidade de você fazer muitas coisas. Você pode, por exemplo, colocar um Fucsia no seu Death Truss, porque ele vai trocar de velocidade com o personagem da sua equipe, que é mais lento. Isso quer dizer, então, que você vai aumentar a resistência dele nessa primeira rodada, enquanto ele vai tomar o dano dos adversários. Você também pode se beneficiar de colocar aí um Gigante Rei, porque como vai ser um dano complementar, que vai chegando ali de forma meio que quando os personagens inimigos agem, isso daí também vai facilitar para você mitigar bastante a minha outra equipe, ou então finalizar alguém ali que está quase morrendo. E você pode ser até um pouco mais criativo. Se você não quiser usar, por exemplo, a troca de velocidade, que eu acho um desperdício, mas se você não quiser usar, você pode colocar um Cell e Terra que ele vai ser um cara muito rápido o tempo todo e dando ataque o tempo todo da galera. Então, ele abre margem para muita opção, vai de acordo com a sua estratégia na batalha, o seu foco de usar aí na batalha. Galera, o Vini deixou montado aí como ele acredita que vai ficar o Death Truss dele. Vini, explica pra gente aí o que você chegou nessa conclusão aí. Vamos lá, galera. Aqui está o 7 que eu quero testar com ele. Equilíbrio de dano e velocidade. Eu vou ganhar dano e perfuração com o meu cancho dragão, ganhando ataque cósmico aqui, tanto no conjunto quanto no atributo básico. Vou compensar a velocidade com o lua nova e o runo destino. Runo aqui porque é um cósmico mais fácil de farmar, então vou conseguir runas com speed mais fácil e completar o lendário com o elfo de vento, que eu acho que é o cósmico que menos vai ser influenciado pela troca de velocidade que ele vai passar durante a batalha. É, eu acredito que o Death Truss assim vai conseguir causar bastante dano ali nos inimigos e ser rápido o suficiente pra você se beneficiar dessa troca de velocidade. Mas como a gente falou aí, galera, tudo vai depender da sua estratégia e da sua equipe. Você precisa montar o Death Truss que vai encaixar direitinho na sua comp, entendeu? Porque ele é um personagem que vai variar muito os cosmos dele. Agora, pra esse vídeo não ficar gigante, galerinha, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu vou deixar vocês com aquele arrecadinho pra não sempre falando que vocês conseguem acompanhar as nossas lives, tanto no rostinho quanto no nosso canal do YouTube. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E não esqueçam, pessoal, de se inscreverem aqui no nosso canal, darem o like pra gente, compartilharem o nosso vídeo, seguirem a gente nas nossas redes sociais e vim trocar uma ideia com a gente, nosso grupo do WhatsApp. O link tá aqui na descrição. Eu acho que eu vou ficando por aqui, né, Vê? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário se você concorda com as opções de qualos nossas, se você sentiu falta de algum, se você acha que a gente não entende nada do Death, que a gente falhou completamente nesse quadro. Enfim, o importante é comentar e conversar com a gente. No mais é isso. Valeu, Marquinho. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Tchau, 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 tchau.